A limpeza começou cedo e em pouco tempo já tinha muito lixo que foi retirado das proximidades da ponte. O pessoal vai jogando na beira da rua. É a questão da educação. Tudo passa pela educação. E nós temos que trabalhar muito em cima disso, porque nós fazemos a limpeza. Foi feita a limpeza agora, está sendo feita a limpeza agora. Mas isso com o tempo volta à sujeira. Para a Polícia Militar do Meio Ambiente, que apoiou o mutirão, a ação é necessária. Essa atividade é mais uma atividade de conscientização mesmo da população. Por quê? Porque aqui na realidade é uma limpeza simbólica das margens do rio. O rio tem todo um trecho que também tem que ser limpo, mas hoje nós fizemos aqui uma limpeza simbólica justamente buscando a conscientização. Segundo o secretário, a última limpeza ocorreu há dois meses. E o volume acumulado nos últimos 60 dias surpreendeu até a equipe da limpeza. Estamos trabalhando, vamos aumentar mais esse trabalho junto com a Secretaria de Educação, para que a gente possa ser mais efetivo nas nossas ações. Moradores do São Geraldo reprovam a sujeira depositada nas margens e dentro do rio Mandu. Acho que faz educação, tá? Pessoa que não tem experiência, nunca sofreu na vida, vive por aí sem fazer nada. É uma vergonha, né, do pessoal não tomar conta, não respeitarem o rio, porque a gente joga muitas coisas, né, que jogam aí embaixo, tudo, e as pessoas que ficam aí embaixo também ficam sendo prejudicados, né, então seria melhor cada um cuidar da sua parte, cuidar do rio, para nós ter uma água mais limpa, para as pessoas saberem o que estão usando aqui nesse rio nosso. Obrigado. 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 Obrigado.